E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo, hein Nil? Dessa vez eu vou tirar tudo do nosso amigo Marcelo, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Vamos lá, nosso amigo Marcelo, não dá para adicionar os 9 dígitos mais o 11, que é o DDD, para ser cadastrado na Enel. Amigo, o número que eles estão pedindo é do telefone fixo, né? Vamos lá, vamos entrar aqui para mostrar para você. Já com o CPF e o número da instalação, vamos entrar. Olha aí pessoal, o número que dá pedindo. Para ter acesso, eu respondo a pergunta abaixo, qual é o número do telefone fixo? Se você colocar o celular, vai dar erro. Vamos lá, 11. Já com o número fixo digitado, vamos lá. Olha aí pessoal, muito simples, fácil e rápido o acesso, né? O que está acontecendo? Você está pensando que é o celular. Não, é o telefone fixo. Se você digitar o celular, não tem acesso. Alguém no seu cadastro deve ter colocado o número do fixo seu. Só através dele você tem acesso à conta, por causa da pergunta da Enel, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, se inscreve no canal, hein? É nóis, Alain. Fui! 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 E aí